100 anos de rádio no Brasil Rádio Fluminense Há mais de 40 anos, um grupo de radialistas decidiu nadar contra a corrente do convencional na mídia brasileira. Em 1982, Amaury Santos e Sérgio Vasconcelos, comandados por Luiz Antônio Mello, colocaram no ar uma nova rádio Fluminense FM, com foco no rock e na cultura alternativa. A nova rádio Fluminense é mais uma em 16 FM do Rio, mas certamente será uma rádio absolutamente especial. A partir de agora você terá contato com sons que marcaram época, com sons que você nunca ouviu, com o absurdo, a inteligência, a agressividade e a sensibilidade dos grandes criadores da história musical do mundo, que aqui na Fluminense FM terão aterrissagem forçada. Na frequência de 94,9 MHz, nascia em Niterói a chamada Maldita, apelidada com esse nome a partir de sua postura irreverente e independente, sem se importar com a zona de conforto das rádios da época. A rádio pioneira iniciou suas atividades na década de 1970, mas somente nos anos 1980 iria se tornar a Maldita, a partir de uma série de contratações e mudanças editoriais. Luiz Antônio Mello, em entrevista para o documentário A Maldita, de T.T. Matos. É, Maldita é, por exemplo, poetas malditos, escritores malditos, fotógrafos malditos. A cultura maldita é a cultura não reconhecida pelo esquemão, no mainstream e tal. O cara é maldito, não sei o que. A Rádio Fluminense se destacou não só por abrir espaço para a contracultura e para o rock, mas também por ir muito além de uma participação passiva do ouvinte. Antes da internet e das redes sociais, a Maldita já permitia que os espectadores controlassem, de certa forma, a programação. Alguns ouvintes chegavam até a pedir que tirassem alguma música do ar para colocar outra banda ou artista. A Mauri Santos, radialista. Eu diria que a Fluminense foi vital para o surgimento do rock nos anos 80, chamado Rock Brasil. Primeiro porque ela veio preencher um espaço que tinha sido deixado por uma outra rádio de rock chamada Eldopop. Nos anos 70, predominou, não só nas emissoras de rádio, como na noite do Rio, a disco music. Quando foi nesse início dos anos 80, já com a saída da Eldopop e a entrada da 98, porque o Sistema Globo de Rádio achava que era importante ter uma rádio no mercado para brigar com a Rádio Cidade, que era do Sistema Jornal do Brasil, a rádio Eldopop acabou. E com isso, depois, quando surgiu a possibilidade de se fazer uma rádio, então pensou-se no rock. Não só os ouvintes, mas os artistas também, tinham espaço próprio. Bandas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e Kid Abelha foram tocadas na pioneira Fluminense FM antes de firmarem grandes contratos. Tanto a Maldita quanto as bandas da década de 1980 fizeram parte de um fenômeno cultural que ultrapassou um contexto alternativo, se tornando mania nacional. Além do conteúdo inovador e pioneiro da Maldita, a Fluminense FM revolucionou o mercado através da incorporação da locução feminina em todos os programas apresentados. A voz feminina era uma coisa que dava uma certa suavidade em contraponto à música bem ácida que era tocada. Então, foi uma forma, primeiro, de você equilibrar um pouco isso e ter uma sonoridade da rádio mais equilibrada. Segundo, que uma rádio que pretendia subverter tudo que estava no ar, por que não utilizar a mão de obra da mulher em vez de usar a mão de obra masculina que era comum a todas as emissoras? A Maldita durou pouco mais de 10 anos, deixando de ser uma rádio de rock em 1994. Mas a rádio Fluminense entrou para a história do rádio brasileiro como exemplo de um veículo que ultrapassou uma relação passiva com o ouvinte e atuou com atitude e personalidade a partir de uma programação única e pioneira. 2022 100 anos de rádio no Brasil Uma produção Rádio MEC 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 Rádio MEC